Hoje na nossa dica de produto, nós trouxemos aqui algumas peças, alguns aviamentos que você pode estar decorando o seu vestido de festa junina. O mês de junho e julho também, a gente fala festa junina e festa julina, as pessoas geralmente vêm aqui na Selga comprar acessórios, aviamentos para enfeitar a sua festa e também para enfeitar a sua roupa de festa junina. Aqui a gente trouxe para vocês algumas coisas que você pode estar enfeitando o seu vestido. Às vezes você já tem um vestido de festa junina dos anos anteriores e queira dar uma customizada nele. Essa aqui é uma passamanaria, ela é em formato de cianinha. Nós temos várias cores que você pode estar enfeitando, né, a barra do vestido, a manga, colocar na gola. Temos também a cianinha, que é um produto, olha só que legal, fica muito bonito, nós temos várias cores. A gente tem vendido muito para esse tipo, né, de enfeite que é para as festas juninas, os vestidos. Temos a laranja, que é um pouco maior, então a gente tem várias espessuras. Temos essa daqui, que é uma cianinha, que ela é em cetim, que legal. Temos também as rendas, nós temos uma grande variedade de renda. Olha só, renda de nalho, que você pode estar enfeitando. Pode fazer aquele tipo babadinho, essa aqui, por exemplo, ela tem um furinho que você pode estar franzindo, colocar uma fitinha, franzindo para colocar na manga, colocar na barra da saia. Aqui temos os bordados, bordado inglês. Esse aqui é um bordado inglês, que já vem com passa-fita, então você já pode aproveitar o passa-fita para colocar na barra, para aumentar, ou para fazer várias camadas, por exemplo, de barrados. Você pode estar franzindo também. Olha que interessante esse bordado aqui, que é o bordado do Losate, que ele é um produto de poliéster, porém ele é em estampas de chita. Olha que coisa linda! A gente vende também, né, para colocar em roupa, para enfeitar, bolo de prato e outras coisas também. Olha só que lindo esse também, né? Tá bem a cara de festa junina mesmo. E temos também as fitas, né? Nós temos fitas de cetim, igual a gente trouxe aqui, a gente trouxe aqui algumas cores, né, que você pode estar enfeitando. Você pode pegar várias, várias espessuras, né, de fitas. Tem fitas de gorgurão, tem fita de cetim e tem várias larguras também, que você pode estar modificando a sua peça. Temos as fitas estampadas, que são as xadrez. Tem várias cores. Essas aqui a gente vende o rolo fechado. Aí vem várias cores diferentes. Interessante. Temos também os lacinhos. Às vezes você quer colocar uma coisa diferente, se o vestido já é uma cor só, que dá mais cor. Então, você pode enfeitar com lacinhos de várias cores. Tem vários tamanhos de laço já pronto. Aqui vem um pacote com uma quantidade maior de lacinho. Temos as florzinhas, que já vem pronta, né, que é as florzinhas de crochê. Olha que legal. Tem várias cores. Aqui nós temos também as flores de fuchico, que já vem pronta. Então, você que tem dificuldade, às vezes, de fazer um artesanato, mas que gosta do artesanato, então vem pra Selva, né, pra você já comprar pronta também. Às vezes, se não tem muito tempo também, você pode vir comprar as peças já prontas. Aqui nós temos umas aplicações lindas, maravilhosas, que a gente já apresentou outras vezes, mas que você pode estar usando também no seu vestido de quadrilha, que elas são em feltro, elas têm bichinhos, elas são em alto relevo. Olha que legal. Tem de florzinha, tem de borboleta, tem de florzinha, tem de vários tipos de flor, vários modelos. Ela tem várias cores. Você pode estar enfeitando a sua roupa. Olha que legal. Essas florzinhas são uma preciosidade. Olha que coisa mais linda. Toda artesanalmente, com feltro, com linhas, com botão, com pedrarias. Elas são muito bem feitinhas. E temos também de bichinhos, de cupcake. Olha só que legal. Olha as de florzinha. Aqui elas têm de frutinha, bordada com paite também, você que gosta de mais brilho. E aqui são as de bonequinha. A gente vendeu muito pra colocar no ano passado, pra colocar também no vestido. Olha só que legal. Você pode colocar vários bonequinhas também no vestido, que dá uma diferença no seu vestido de quadrilha. Além de você customizar, né, o seu vestido, você pode também confeccionar o seu vestido. Então, aqui na selva nós temos uma gama de tecido em xadrez, né, e estampas, que você pode estar confeccionando o seu vestido de quadrilha. Temos as titas e também os tecidos em xadrez, como vocês podem ver. Então, aqui nós temos uma pequena amostra, né, do que você pode estar enfeitando o seu vestido de quadrilha. Aí eu espero que você venha aqui na selva, né, conhecer também outros produtos novos. E a nossa gama de fita. Como a gente falou, a gente só trouxe uma pequena amostra de fitas que a gente tem aqui. Então, nós temos várias cores de fita estampada, de organza, xadrez, de bolinha, de florzinha. Então, tem umas fitas que elas são mais finas, tem umas que são umas mais largas. Então, você tem que vir aqui na selva pra você conhecer as nossas fitas que a gente tem aqui decorativas. Então, né, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, pra você enfeitar o seu vestido de quadrilha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na selva e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho